Olá pessoas tudo bom? Vamos embora já aqui, sem enrolação, terminar logo as missões de personagens que a gente já liberou. O que é todo aquele raceto lá? Oh, esses três estão saindo de novo. Lady Rebecca, em que pré-talho você estava jogando? Por que você pegou o Ragnate dos seus camaradas? Você não conseguiu ver as amigas? Eles eram superfíciles e um desastre de Ragnate. Esses vinhadores precisavam de pôr um pouco de pão. Um desastre, você diz? O que é a medicina que faz a medicina? Eu tenho minhas próprias maneiras de fazer coisas. Além disso, as pessoas em casas de casas não deveriam jogar pedaços. O que você quer dizer um avião que não pode pôr uma arma? Sempre se despeçando do rádio para jogar com a sua espécie. Não acredito que eu não tinha percebido. Não é um desastre que o seu objetivo nunca muda. Você está todos com isso. Nós somos soldados. Nós não podemos fazer o que nós precisamos. Vamos lá, por favor. Rebeca, esse Ragnate é a propriedade de Féderação. Você não decide quem recebe a primeira ajuda. Você dá. E você, Fleure? Você sabe até o ano que é? Só os policiais podem cairar pedaços. Ceremonia de pedaços. Como você pode fazer o que você pode pedir respeito se você desrespeita as regras? Vamos conversar isso. E venha para uma solução. Agora, eu vejo aqui. Eu não sou a pessoa que traz uma espécie de espécie para uma luta de arma. Uma espécie? Diga isso de novo. Eu te espere. Rebeca, Fleure, e Mabel não se aproximam, não é? Isso é colocado bem lento. Eles estão no rosto de um dos outros. Mas se você me perguntar, é simplesmente uma questão de se conhecer mais um dos outros. Cabelo bem vermelho, ele não é, não? Eu tive que reassignar quartos de dormir depois de algumas mudanças randoms de personagens. Em outras palavras, você está se concentrando juntos agora. Todos nós? Não importa para mim. Eu não consigo me sentir que há um motivo alterado aqui. Tem uma razão para a reação, senhor? Ah, não. Como eu disse, ah, totalmente random. Incidentemente, você também está sendo colocado para a mesma equipe de fogo amanhã. Isso vai ser tudo. Descubra. Ah, não importa para a reação, Mabel. Isso é suficiente para a reação de hoje. É isso que você ouviu? O que você está ficando no snap for, Mabel? Eu tenho certeza que você pode pensar. Não se joga mal com a mim. Você disse que Fleure é completamente útil, não você? Bem, sim. Ela não pode cair para nada. Talvez assim, mas você realmente é uma peça mesmo? Se você pode fazer melhor, você deve ajudar ela para melhorar. Colar insultos atrás dela não ajuda ninguém. O único que está sendo útil aqui é você. Não, não, não. Oh, você tem alguma crítica para mim? Vamos ouvir, senhor know-it-all. Eu estou aqui. Tudo bem, desculpe-me. Gente, é uma forma de voar o cabelo. Só me deixe de fazer o cabelo, ok? Mabel, você só... Como você diz, estávamos para mim? E você realmente deixou ele ter o cabelo. Eu nunca vi você perder sua compreensão assim. Eu venho de uma longa linha de prontos soldados. A família Drake diz como é. E eu ainda não vejo você na rua de atraso. Por que você continua indo para jogar com as pedras? Não, isso não é o que eu quero dizer. Não, isso não é o que eu quero dizer. Não, isso não é o que eu quero dizer. Não, não, não. Lady Rebecca, o que está acontecendo? Acontece! Acontece! Você estava tendo um sonho. Você está se sentindo bem? Não, não é? Não é nada. Nada. Nada, mas um sonho. Não se preocupe. Você também deve ter um sonho. Nós temos uma missão para continuar amanhã. O bom é que esse jogo aqui, se eu perder o save, dá para mim simplesmente ir lá, dar play e a gente resolve. a gente não está brigando com o season 3. Mas o melhor jogo para gravar é a Valkyrie Chronicles of Generations. Valkyrie Chronicles of Generations. Não, Cláudio. O Cláudio. Tá. Flay é Infantaria. Beker é Engenheiro. E a Mabel é a atiradora Tá Isso vai ser tudo Preparar para se engajar Isso não pode ser certo Eu vejo duas vezes as tantas imperiáveis Que o relatório estimou É muito tarde para chamar a missão agora, senhor Bom ponto Desculpa, todos Essa operação foi uma vez mais perigosa Estamos na guerra O perigo é sobre a única coisa que não podemos esperar Eu estou bem Não muda meu trabalho Você três estão totalmente desfazados Fico feliz que você está no meu lado Não tenta se derrubar, meninas E se você fizer Você, não vem me chorando Como legal Você não tem desfazado Há Você pode se derrubar depois que nós ganhamos Sim Hum Hum Vamos lá. Olha só. Nossa. Gente. Esse daqui talvez seja a missão mais hardcore que nós pegamos até agora. Tá, eu devo ter dois... Concentrate seu poder de fogo. Não. Não. Ele tem 20 filhos. Não. 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 Tá. Olha isso. Esse daqui vai ser difícil Porque esse aqui eu tenho que descobrir Qual que é o Melhor ritmo Pra avançar aqui Permission granted Forward march All set Jump I am a proud soldier They've taken our flank Beleza, ainda falta o tanque, né? Começa a operação Você tem que usar o seu cérebro Cargato Muito lento Isso é o que você consegue Beleza, daqui ela consegue ver bem Nós ainda precisamos destruir as gatiligan Que tá aqui pra poder passar E tem um disparador de De morteiro Ah, esse aqui é o nosso alvo Beleza Ok, moving out Fire Advancing Fire Kill confirm Entendeu Enfim 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 Atirador 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 Provavelmente É o que vai precisar Aí Matei É o que vai precisar Não tem um problema Não tem um problema Deixa eu começar com a Slipera aqui, ó, deixa eu chegar na fresta, nossa tem um cara aqui nesse A Snipera eu consigo pegar os cara daqui, pescar todo mundo aqui, eu preciso pescar Beleza, acabou a munição dela, eu vou voltar com ela I am a proud soldier Medic, medic It's gonna take more than that Better off alone Careful now, don't get too close Incoming! Incoming! Flatline Done and done Suppression complete Champ taken, bravo! Beleza, ace ace Try not to get killed Proceed with caution Proceed with caution Be aware of your Commence operation All set Thank you Beleza, agora é só andar com o tank, né? Ok, moving out É, vambora Agora a gente já fez mais difícil Right there Nossa, querendo acabar para fora do mapa, né? Nossa, querendo acabar para fora do mapa Advancing Advancing Fire No O que é isso? Nossa, o range dessa arma é horrível, desse personagem é horrível, mas ok, né? Nossa... O que é isso? 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 Pronto Vamos chegar até a proteção ali Nossa Quinta-feira Desistindo Apenas tranquilo e muda em frente Nossa Tem que matar ele Porque senão não vai dar não Aquele cara Que não é Não Que não Não O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ae, pegamos o... Beleza, pegamos o alvo. Beleza, preciso acertar esse tiro agora. Ae, foi. Pronto. Agora a passagem está livre. Não pode cair agora, então tem que tomar muito cuidado. Atenção aos squads, eu quero constantes updates. Engage! Pula! Não quer pular. Ah, esqueci que eu tenho que jogar granada. Não. 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 Menudo. Orders. First aid. Isso é uma ordem. Pegue-se e volte para a luta. Segura-se e volte para a luta. Escreve-se. Não eu vou conseguir uma chora em casa. Não. Algo, tem que pegar as armas e correr o poder. Estou abandonando. Eu soube de dentro do campo. São coisas que eu porco. Mas eu não vou passar você. Você está presa em casa. Não sei se dá para fazer em três não, porque precisa limpar bem o caminho para poder passar. Área clara. Missão completa. Mabel, Florey, você está bem? Claro, comandante. Nós somos... Mabel, você está cobrada em sangue. Eu estava preocupada. Ficou por uma bolha estranha. Ficou lá. Medic, nós precisamos de Ragnade agora! Desculpe, nossos suprimentos foram todos usados na luta. Vá de caminho! Eu ainda tenho algum Ragnade. Me ajudá-me a pôr ela! Re... certo! Rebeca? Eu não vou perder você. Não qualquer um. Nunca mais. Vá de novo. Não espere de morrer em mim. Deu ar, deu ar, era isso mesmo E pegamos aí o alvo, né, que é o mais importante Pegamos o lança-morteiro Zezid Deve ser Zezid Vibi Não, meu rio Que é fazer a missão principal junto nesse vídeo aqui, mas inviável, né Tamanho da missão aqui, secundária Nunca vi ninguém falar isso Você vai estar bem com uma... vai estar certa com uma chuva Não agradeço a mim, agradeço a Rebecca Você está certo Obrigada, Rebecca Eu só estou vivo porque você ainda teve médicos Do you always keep extra for a rainy day? There was a time when you gave out Ragnade like candy, right? Another medic told me about it You'd run to heal anyone who got so much as a scratch They'd all laugh and tell you not to baby them Lady Rebecca used to be like that? Until one day, I blew through my Ragnade in minutes That battle dragged on for hours All I could do was watch my friends die One by one I hear their screams whenever I sleep But I keep waking up I'm still alive So every morning I promise myself I won't lose anyone else Maybe we should all be more careful with supplies Rebecca You care about our squadmates' lives more than anyone here I was wrong about you As was I Forgive me for calling you cruel I suppose I owe you an apology too I didn't mean to call your sword a toy It's just frustrating Seeing how hard you work at everything but marksmanship I only wanted you to take your rifle training seriously I'm sorry for insulting you instead Apology accepted Now Lady Rebecca Please accept my own apology My father was an honorable knight, you see And that's why I follow the cult of chivalry To live and die by the sword O-okay I understand I didn't know what meant so much to you You did fight with honor and bravery back there I'll give you that But it doesn't change the fact That you'll never get permission To wield a blade in a combat zone Listen I say this because I care If you don't improve your aim You won't live by the sword You'll die by it Really don't What you say Means words Nevertheless You've given me a lot to think about Do you mind to face the opponent? You want me to help you with your firearm job? Next you'll be telling me Porcavians can fly So, does that mean you've come to a decision? Oui, I think you've won me over I always felt that relying on guns is weak and cowardly But that isn't the case at all A true knight uses the best tool for the task at hand I couldn't agree more Take our last mission We all fought with honor and courage It's not the weapons that matters But how we use it Thus, I promise to devote myself to gunplay and swordplay From now on, I shall take my marksmanship seriously Glad to hear it I'd be happy to help you make up for the practice you missed That's all well and good, but remember Safety first Don't go shooting yourself in the foot Oh, but before we begin your training This is for you, Florey Karen stitched your torn holster back up for you Try to take better care of it next time I'll treat it like my sheep, Lady Rebecca But why is there a teddy bear stitched onto it now? Uh, Karen said she made it cuter for you Oh, she shouldn't have Oh my god, so cute Huh? Mabel, do you like this kind of thing? What? No, of course not I'm a proud soldier I don't care about that cutesy stuff I think Karen has some other patterns too Oh, like bunnies and kittens Really? Take care not to tell you're uniform, Lady Mabel It's not like I do that on purpose Enough of this Your training begins now, Florey We'll start with a mock battle Just you and me Wait, what about target practice? Is this your way of taking revenge? Don't be dramatic We'll use non-lethal rounds Though I have no intention of holding back Lady Rebecca Would you be so kind as to heal me? Should they need their eyes? Nope That's a waste of good ragnade How do you know hot? Uh, I guess they've grown closer Can't you tell? They're best friends forever now Don't like guns Gunth night Soft spot Regrets Melhorou pra healer heart Muito bom, muito bom, cara Muito bom Vou salvar Finalizar o episódio Porque essa missão aqui foi muito maior Do que eu esperava Mas no próximo episódio a gente já vai É... Pra essa missão aqui E agora seguir Rumo a... A... A frente Coisa Eu... Vou dizer que esse capítulo 5 pra mim Está sendo mais lixo Mas ok Vamos lá Né? Vamos ver o final Falou, valeu Até mais Fui Tchau Tchau Tchau